canal GD Filmes e Fotos retornando mais uma vez a maior feira de carros usados do estado de Pernambuco e uma das maiores filhas do Brasil está curioso em saber como está toda essa movimentação aqui nesse domingo maravilhoso solarado em Caruaru então fica com a gente que eu conto tudo para você a partir de agora beleza valeu beleza pessoal sejam todos bem-vindos aqui no canal GD Filmes e Fotos alegria imensa ter cada um de vocês aqui junto com a gente hoje nós estamos retornando aqui em Caruaru nessa manhã de domingo tá quente viu hoje tá muito quente em Caruaru a gente vai a partir de agora mostrar muita novidade para você ver e os valores médios de alguns carros que nós estamos aqui fazendo esse registro então queremos convidar todos vocês para ficarem junto com a gente assistir o vídeo completo que tá muito interessante tá bom para você está passando por aqui e ainda não é inscrito nosso canal gostaríamos muito de te convidar para se inscrever aqui no canal tá certo se inscreve aqui embaixo clica também no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse para você a todos os nossos inscritos do canal muito obrigado ficamos muito feliz por você estar sempre aqui junto com a gente nos apoiando fortalecendo esse canal tá bom fica aqui com essas imagens da maior feira de carros usados do estado de Pernambuco e a partir de agora tem muito carro para você tá curioso vamos nessa ok pessoal o canal GD filmes e fotos tá trazendo agora aqui para vocês esse Fox 2014 Fox 2014 Trend 1.6 tá adiantar aqui para vocês o carro já vem com pino para reboque sensor de garagem vamos dar uma olhadinha aqui aqui nesse porta malas aqui do veículo confere aqui junto com a gente auxílio de iluminação aqui atrás deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse cartão vou mostrar aqui para vocês algumas imagens confere aqui com a gente pessoal o carro tá bom o carro tá no acabamento bem agradável o desembarçador de vidro também o carro possui confere aqui toda essa lateral do veículo os quatro pneus estão muito bom jogo de rodas está excelente deixa eu continuar aqui mostrando para vocês o que vocês estão achando deixando seu comentário aqui embaixo olha aí o pessoal o seu carro aqui por dentro convido a todos vocês para ficar junto com a gente até o final desse vídeo tá bom não esquece também de deixar seu joinha é fundamental aqui para nós os bancos todos forrado em couro aqui atrás a gente encosta em cabeça apenas para dois ocupantes espaço bem agradável confere cada detalhe do veículo dá uma olhadinha nessas juntas o que vocês estão achando pessoal o lateral do motorista possui alguns controles na porta vidros elétricos travas elétricas retrovisores elétricos o carro está bastante conservado agora quero saber da sua opinião que é que você está achando o que vocês estão achando deixa seu comentário aqui embaixo a direção possui alguns controles aqui além de airbags o carro possui dois airbags são ambiente vem com dvd também ar condicionado tudo funcionando entrada para pendrive auxílio o acabamento do veículo tá excelente dá uma olhadinha também nesse painel daqui a pouco vou falar com o cidadão para saber de mais detalhes do veículo e repassar aqui para vocês focos 2014 e trem de 1.6 vamos dar uma olhadinha aqui nesse motor aqui pessoal bom dia cidadão qual o nome do senhor Paulo seu Paulo nem fale mais alguma coisa o que é que vocês estão achando bom dia cidadão qual o nome do senhor Paulo seu Paulo nem fale mais alguma coisa a respeito do carro o carro é um e-trend completo 1.6 74 mil quilômetros rodados a bancada de couro funciona tudo tem com um livreto chave reserva tem chave reserva livreto documentação está tudo ok com ele tudo ok já pronto para transferir deve na do carro sem reserva 44 mil mas dá para negociar ainda dá proposta de troca o senhor aceita também troca sim é tá certo deixa seu contato deixa seu contato para mais informação 998 687800 DDD 81 81 esse é o whatsapp é o zap tá certo meu amigo muito obrigado falar com quem? com o Paulo né? bom trabalho tá bom amigo muito obrigado e aí pessoal o que é que vocês acharam? outro detalhe também que eu esqueci de informar o carro também vem com farol de neblina gostaram? liga para o amigo para saber de mais informações ficou interessado? o amigo está disposto para fazer negócio gostou? comenta deixa seu joinha e compartilha bem pessoal estou chegando aqui agora com essa blazer DLX completíssima executiva automática 99 pessoal blazer 99 executivo aqui confere aqui junto com a gente essas imagens olha que carro aí olha que carro aí para a época carro vem com desembassador de vidro pino para reboque motor V6 4.3 blazer 99 executivo Está a fim de comprar uma Blazer? Quer saber quanto custa esse veículo? Então fica com a gente até o final Que eu passo toda a informação para você Blazer 99 Executivo Vamos dar uma olhadinha nesse veículo por dentro Vamos conhecer Bancada toda em couro Vidros elétricos nas quatro portas Dá uma olhadinha pessoal nesse porta-malas aqui Espaço Muito bom Entre as pernas também aqui Tem esse espaço Tem amplo Blazer 99 O que é que vocês estão achando pessoal? Deixe seu comentário aqui embaixo Sua participação é fundamental aqui para nós Lembrando pessoal que o veículo Ele é automático, está certo? Tem ar condicionado Eu acredito que seja ainda direção hidráulica Alguns controles ali Na porta do motorista Encosto aqui para braço Porta treco Porta garrafa Carrão para época E o estado de conservação dele está agradável Por ser um carro 99 Deixa sua opinião aqui embaixo Se você acha também Vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas gigante Olha aí pessoal Pronto Aqui pessoal Vamos dar uma olhada nesse motor aqui Confere junto com a gente essas imagens Lembrando que é motor V6 4.3 É um Baita de um motor Bem diferente dos motores turbos de hoje em dia 1.0 1.4 1.2 Daqui a pouco vou falar com o amigo Para ele deixar mais informações E aí o que é que vocês estão achando Na dúvida Pausa do vídeo Está certo? Para não ficar apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui comigo Aproveitar que ele está aqui Bom dia cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? Lourivaldo Seu Lourivaldo Me fale mais alguma coisa a respeito da Blazer Ah é uma Blazer De 99 Gasolina A gasolina é? É Funciona tudo Funcionando Sem ferrugem Me tire uma dúvida A direção é hidráulica 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 Tudo prontinho a documentação? Documentação em dia Placa América do Sul O senhor está pedindo quanto nela? 20 mil reais 20 mil reais Exato O senhor aceita a proposta de troca? Exato Aceita né? Aceita Deixe seu contato para mais informação É 81 999 81 9510 Esse é o WhatsApp também? O WhatsApp também Isso Está certo amigo Fala com quem? Lourivaldo Lourivaldo Está bom amigo? Muito obrigado Lourival? Isso Olha aí Lourival 20 mil reais a pedida Isso Está aí pessoal Vocês gostaram? Deixa seu comentário aqui embaixo Se possível compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Beleza? Valeu Aqui pessoal O canal GD Filmes e Fotos Está trazendo agora para vocês Esse Onix LTZ 2014 Onix LTZ 2014 Carro completo Aqui atrás Aqui atrás tem alguns sensores Desembaçador de vidro Confere aqui junto com a gente Pessoal Essas imagens Deixa eu dar um giro aqui Nessa lateral do veículo Está afim de comprar um Onix 2014 Confere esse vídeo completo Está certo? Não pula nenhum detalhe Que eu vou mostrar o máximo possível para você Detalhe aqui também Nesses faróis Essa máscara Um pouco negra E meio que azulada ali Alguns detalhes Em acrílico Farol de neblina Dá uma olhadinha nessa grada aqui do veículo Aproveita você que está em casa nos assistindo Toma suco de laranja Está escutando aí A propaganda Veja só os benefícios do suco de laranja Vamos conhecer o carro aqui por dentro pessoal Deixa eu dar uma olhadinha nesses bancos aqui Está com um excelente acabamento Vidros elétricos nas quatro portas Não tem encosto de cabeça para os três ocupantes Confere aqui cada detalhe Onix 2014 LDV Vamos dar uma olhadinha aqui Essa parte aqui da frente também dos bancos está tudo ok Outra coisa também que a gente pode observar Direção hidráulica Alguns controles básicos aqui na direção Já vem com um kit multimídia Ar-condicionado Dois airbags Tudo prontinho Lembrando pessoal O veículo é automático Está certo? O que vocês estão achando? Outra coisa também Painel Básico Volante possui ajuste Aqui pessoal nos acompanha Vamos dar uma olhada nesse motor O carro todo gravado O carro todo gravado Dá uma olhadinha em cada detalhe O carro todo sequinho O motor Aparentemente nenhum serviço para fazer Quer saber de mais informações Daqui a pouco o amigo vai deixar contato E você vai ligar diretamente para ele Tá bom? Ou para saber de informação Ou negociar também Deixa eu falar aqui com ele Vamos aproveitar Bom dia cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? É Bilino Bilino da Laranja E é né Você é daqui mesmo de Nicaruaru? Sou de Nicaruaru mesmo Me fale mais alguma coisa A respeito do Onix O Onix que é 2014 LTZ Completo de tudo Automático Sim automático Bem novinho Nunca foi batido Nem virado Ser segundo dono dele A documentação está tudo ok? Tudo em dia Tudo em dia Tudo em dia A pedida dele? É 42 42 mil Mas esse valor dá para negociar ainda? Dá Dá para negociar Tem negócio Aparecendo alguém interessado em troca? Mas a gente troca também Depende do carro Troca né? Deixe seu contato para mais informação 99815543 99815543 DDD81 WhatsApp também? WhatsApp também Falar com? Bilino da Laranja Tá certo amigo Muito obrigado Então pessoal Vocês gostaram? Deixa seu comentário aqui embaixo E não esquece de deixar seu joinha Bem pessoal Chegando agora aqui para vocês Com esse Ford Ka 2017 1.0 Ford Ka 2017 1.0 Deixa eu mostrar para vocês aqui Em detalhes Essa grade Vamos dar uma olhada Na frente desse veículo Deixa eu mostrar também para vocês A parte do teto Ford Ka 2017 Sedan Vamos conferir aqui Esse carro aqui Deixa eu mostrar para vocês Toda essa lateral do veículo Queremos pedir mais uma vez Que vocês nos acompanhem Fica até o final desse vídeo Tá certo? Ford Ka 2017 Sedan 1.0 Vamos dar uma olhadinha aqui atrás Pessoal Nesse porta-malas Aqui tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês O carro também vem com kit gás E aqui atrás ficou ainda Com espaço muito bom Vamos continuar mostrando aqui para vocês Esse detalhe O que é que vocês estão achando Vamos aproveitar E vamos conhecer o carro aqui por dentro Queremos agradecer a todos vocês Que estão aqui junto com a gente Nos assistindo Está chegando aqui pela primeira vez No nosso canal Seja bem-vindo Seja bem-vinda Queremos te convidar para se inscrever aqui no canal Tá certo? Se inscreve Clica também no sininho Para receber todas as notificações De vídeos como esse para você O canal já deixou de fotos Mostrando de uma forma imparcial O máximo possível em detalhe em cada veículo Para você Que está no conforto da sua casa No trabalho E está interessado em saber Como está a movimentação E o valor médio dos carros Que estão sendo comercializados Aqui na nossa região No estado de Pernambuco Na cidade de Caruaru Onde tem Uma das maiores feiras de carros usados Do Brasil Lembrando que todo domingo Aqui no canal GD Film de Fotos Tem vídeo novo Aqui no canal Tá certo? Então Quer ficar por dentro Dos valores médios dos carros Cola aqui junto com a gente Nós mostramos tudo para você Aqui na direção Não tem Nenhum controle Apenas airbags O carro possui Dois airbags Tá certo? Um para o motorista E outro aqui Para o passageiro Já vem com som Entrada para pendrive Ar condicionado gerando muito bem O que é que vocês estão achando pessoal? Dá uma olhadinha aqui nesse painel Os bancos estão Bem forrados Tá certo? Tá com acabamento muito bom Dá uma olhadinha aqui nesses detalhes também Isso é importante Aproveitar que o cidadão aqui está se dispondo Vamos dar uma olhadinha nesse motor Tudo pronto amigo Motor Ele está com quantos km rodados Aproximadamente? 103 103 né? Olha aí pessoal Um carro com aproximadamente 103 mil km rodados O que é que vocês estão achando? Deixa seu comentário aqui embaixo Lembrando Que o carro já vem com kit gás Certo? O carro vem com kit gás Bom dia Qual é o nome do senhor? Wilton Wilton né? Wilton tudo ok com o carro? Tudo ok Documentação está tudo ok também? Documentação tudo ok Mecânica? Mecânica ok Gás regular Tá Regularizado Tudo certo aí Tá tudo certo né? Qual a pedido do veículo? Tem um pino de 37 37 mil Isso Mas dá para negociar ainda Dá Tem um chorinho ainda né? Deixa seu contato para mais informação 9261 4244 Balacom? Wilton É DDD 81 Isso Whatsapp? Isso também Isso também né? Tá bom meu amigo Muito obrigado Obrigado também Tá aí pessoal Vocês gostaram? Dá uma ligadinha para o cidadão Para saber de mais informações Lembrando que o valor é negociável Gostou? Deixa seu like Valeu Não é fim de comprar um Celta Canal GD Filmes e Fotos Está trazendo esse Celta 2012 Aqui para você Confere aqui pessoal Cada detalhe do veículo Deixa eu mostrar para vocês Essa frente aqui Deixa eu adiantar aqui para vocês O carro está um pouco rebaixado Tá bom? Deixa eu continuar aqui mostrando Toda essa lateral para você Celta 2012 Daqui a pouco vou dar uma olhadinha no carro Aqui por dentro Dar uma olhadinha nesse teto também pessoal Ele é rebaixado O carro está um pouco empunheirado Nada aqui uma boa lavagem Não resolva O que é que vocês estão achando? Vamos conhecer o carro aqui por dentro Dá uma olhadinha nesses bancos pessoal São em tecido Mas está bem forrado Está certo Não tem arranhões Não tem corte Deixa eu mostrar também esses detalhes aqui Confere aqui junto com a gente Essas imagens Deixe a sua opinião Aqui atrás não tem vidros elétricos Carro excelente para a cidade Bom de mecânica Todo mecânico conhece Tem uma economia De combustível Bem aceitável Seguro baixo Revisão O custo é baixo também Com relação a outros veículos Pode ser uma boa opção para você Que está pretendendo Adquirir o seu primeiro veículo Direção hidráulica Deixa eu mostrar com mais detalhes aqui Esse painel O carro vem com ar condicionado Não tem som Não possui airbag O que vocês estão achando Vamos dar uma olhadinha nesse motor aqui pessoal Motor De cara A gente podemos observar que precisa De uma limpeza Uma lavagem Você que está pensando em lavar O motor do seu veículo É só uma dica Procura Alguém Entenda do assunto Tá certo Não vai se aventurar aí Em todo o Lava Jato Para você não ter dor de cabeça Aparentemente não tem nenhum serviço Para fazer Na dúvida Daqui a pouco O cidadão vai deixar contato Tá certo Qualquer coisa Pausa o vídeo E comenta aqui embaixo O que você está achando Para não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o proprietário Bom dia Cidadão Qual o nome do senhor Sérgio Seu Sérgio O Sérgio é de Pesqueira O Sérgio é de Pesqueira O senhor está aqui Com uns amigos Aqui na feira de Caruaru Seu Sérgio O carro está tudo ok Está Na documentação também Tudo ok Ele está com quantos Cámen rodados aproximadamente 120 Aí O carro com aproximadamente 120 mil quilômetros rodados Celta 2012 E 12 2012 Celta 2012 Completo É Documentação está tudo ok Tudo ok O senhor está pedindo quanto nele É 23 23 mil Mas tem um chorinho Mas tem um chorinho ainda Tem um chorinho Tem Esse número é o Whatsapp também É É né Tá bom meu amigo Muito obrigado Obrigado digo eu Então pessoal Vocês gostaram Deixa seu comentário E não esquece de deixar seu joinha Beleza Valeu E pessoal O canal GD Filmes e Fotos Está trazendo agora para vocês Esse Fiat Mili 2011 2012 Fiat Mili Economy Vamos dar uma olhadinha Nessa lateral Confere aqui junto conosco Cada detalhe Fiat Mili 2011 2012 Economy O que é que vocês estão achando O carro vem com os 4 pneus Praticamente está de novo Não tem jogo de rodas Apenas calota Vamos dar uma olhadinha Nesse motor Aproveitar que ele está aberto aqui O carro aparentemente Todo cravado Motorzinho Motor Ok Aparentemente não tem nenhum serviço Para fazer no motor Pessoal Olha os meus olhos Está certo Se você tiver alguma dúvida Daqui a pouco você vai Notar o contato do cidadão E vai ligar para ele Para saber de mais informações Tá bom Vamos conhecer o carro aqui por dentro Nos acompanhe Aqui atrás Não tem vidros elétricos Ainda é na manivela Vamos dar uma olhadinha Com mais detalhes Nesses bancos também O que é que vocês estão achando Aqui atrás Devido a época Não tem encosto de cabeça Para nenhum Dos ocupantes Mas Entre bancos Tem um espaço muito bom Para as pernas Os bancos Não tem arranhões Não tem rasgões Dá uma olhadinha também Nesse teto Pessoal O que é que vocês estão achando Está aí um carro disposto Carro que não quebra O carro vem com ar condicionado Já tem um som ambiente Não possui vidros elétricos Não tem airbags Carro básico O que é que vocês estão achando Deixa eu mostrar para vocês Aqui esse panel Marcando um pouco mais De 130 mil quilômetros rodados O que é que vocês estão achando Bom dia Qual o nome do senhor? Jardiel Jardiel Me fale mais alguma coisa A respeito do carro Olha o carro de Excelente qualidade Está aí vendo? Documentação todo dia Todo contínuo Não deve nada Documentação na hora De comprar Fazer a transferência A mecânica como é que está? Beleza Não bate nada o carro Estou revisado assim Primeira E é né? O senhor está pedindo quanto nele? É 20 mil 20 mil Mais dá para negociar ainda? Vai depender do cliente A gente da jeito Você aceita a proposta de troca? Em moto Em moto né? De menor valor E é Deixa o seu contato Para mais informação 811-9192-9885 É WhatsApp também? Ou 9726-2133 Todos os dois são WhatsApp? Não Só o primeiro que é WhatsApp Está certo meu amigo Fala com Jardiel Negociar vai indo o valor né? Vai tentar a gente Está bom meu amigo Muito obrigado Obrigado a vocês Está aí pessoal Gostaram? Deixa seu comentário Fica interessado Dar uma ligadinha para o amigo Para saber de mais informações E deixa seu like E deixa seu like Aqui pessoal O canal GD Filmes e Fotos Está trazendo agora Aqui para vocês Esse Gol 2012 Completasso Aqui atrás Possui Pino para revolta Desembaçador de vidro Deixa eu mostrar para vocês Aqui toda essa lateral Do veículo O carro possui jogo de rodas Os quatro pneus Estão bastante agradáveis Vamos dar uma olhadinha Nos acompanhem Aqui vou mostrar para vocês Toda essa lateral Está certo? O capô ele está semi aberto Daqui a pouco a gente vai dar Uma olhadinha nesse motor O carro não possui Farol de neblina O carro está com aparência Bastante agradável Gol 2012 Vamos aproveitar Que o cidadão está aqui Deixa eu mostrar para vocês Esse motor Ele está com quantos km aproximados? Com 106 km Olha aí pessoal O carro com um pouco mais De 106 mil km de rodada Está tudo ok com a mecânica? Tudo ok Tudo revisado Foi feita revisão recentemente? Recentemente Olha aí Olha aí pessoal Óleo, correia, filtro O carro aparentemente Tudo cravado Alguns selos aqui Bem agradável pessoal Bem agradável Vamos conhecer o carro Aqui por dentro Dá uma olhadinha Nesses bancos Aqui do veículo O carro possui Vídeos elétricos Travas elétricas Ar condicionado Gelando Tudo muito bem Dá uma olhadinha Nessa parte de trás Aqui do veículo Os bancos estão bem forrados Encojo de cabeça Para dois ocupantes Em tecido Mas Está bem forrado Não tem risco Não tem arranhões Deixa eu mostrar também O carro possui Um som ambiente Tá certo? Direção hidráulica Ar condicionado Está gelando bem Segundo proprietário Dá uma olhadinha Nesse painel Comenta aqui embaixo Deixa sua opinião Fica com a gente Até o final desse vídeo Sua participação É fundamental Aqui para nós Está afim de comprar Um Gol 1.0 O que vocês estão achando Desse aqui Para não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o amigo Bom dia cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? Adriano Seu Adriano Me fale mais alguma coisa A respeito do carro O carro é um carro completo O carro é todo original Segundo dono desse carro Livência, manual Chave, reserva Tudo ok o carro Carro extra Pronto para transferir E é né? É A mecânica está tudo ok? A mecânica tudo ok Carro é esse aí A pergunta é que não quer calar O senhor está pedindo quanto nele? A pedido desse carro é 27 mil 27 mil Mas tem um chorinho Ainda tem Tem um chorinho Se embora fazer negócio Tem um chorinho Proposta de troca? Não, troca não Só venda mesmo Deixa seu contato Para mais informação 73224410 DDD81 Isso Esse é o Whatsapp? O Whatsapp Fala com Adriano Adriano Tá bom amigo Muito obrigado O que é que vocês acharam pessoal? Gostou? Deixa seu comentário Lembrando que tem Proposta De negócio Tá bom? Valor negociável Ficou interessado Liga para o cidadão Para saber de mais informações E deixa seu like Ok pessoal O canal GD Filmes e Fotos Está chegando aqui agora Com essa Meriva 2012 Meriva 2012 1.4 Vamos começar por aqui Nessa parte de trás do veículo Adiantando para vocês O carro possui Desembaçador de vidro Sensor de garagem Lembrando pessoal Que esse veículo Possui um excelente espaço Está aí Carro para a família O carro também Vem com um jogo De rodas Muito bom Os quatro pneus Estão excelentes Confere aqui Essa lateral Deixa eu mostrar para vocês Mas também se metem No veículo O que vocês estão achando Dá uma olhadinha Nessa lateral Nos acompanhe Fica até o final Desse vídeo Não pula Ficou interessado Em algum veículo Deixa sua opinião Aqui embaixo Daqui a pouco A gente vai passar O contato Para você ligar Para o cidadão E fazer negócio também Nós já definimos Em fotos Trazendo essa Meriva 1.4 Max Vamos conferir O carro aqui por dentro Quero pedir a você Que nos acompanhe Vamos dar uma olhadinha Nessa interna Do veículo O carro vem Com vidros elétricos Nas quatro portas Direção hidráulica Airbag São dois airbags Tá bom Vamos dar uma olhadinha Nesse painel O que vocês estão achando O carro também Vem com som Bluetooth Ar-condicionado Gelando bem Entrada De cartão de memória Saída de fone de ouvido Muito bom Para você viajar Escutar suas músicas Ouvindo a sua rádio preferida Os bancos estão muito bons Estão bem forradas Vamos já olhar Nessa parte de trás Aqui Que é bem generosa Mostrando agora Para vocês Essa parte de trás Como eu falei Para vocês O carro tem um espaço Bem amplo Tá bom Porta mala Carro família Aqui atrás Espaço Entre banco De trás e da frente É bem aceitável Entre perna Tem um espaço Muito bom Tem aqui Suporte também Para você Descer essa bandeja Para fazer suas refeições Ou estudar Para procurar livro Notebook O que vocês estão achando Vamos conferir aqui Junto com a gente Ele está com quantos KM rodada amigo Aproximadamente 180 180 Olha aí pessoal O carro com aproximadamente 180 mil km rodado Tudo aqui amigo Com motor Está tudo ok com motor Zero Zero Para não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o cidadão Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Edivaldo Seu Edivaldo Me fale mais alguma coisa A respeito do carro O carro ele é um carro Preparado para você Rodar muito tempo Foi feito recentemente Toda a manutenção necessária E É pegar e usar Pegar e usar Está tudo ok ele? Está tudo em dia? Tudo em dia Mecânica Documento O senhor está pedindo quanto nele? 28 28 mil? 28 Mas dá para negociar ainda? Dá para negociar Deixe seu contato Para mais informação É 989216325 994979797 É DDD81 DDD81 Esse é o WhatsApp também? O WhatsApp é o primeiro aí Está certo meu amigo Muito obrigado Falar com Edivaldo Edivaldo Está bom Muito obrigado Valeu Até aí pessoal Gostaram? Dá uma ligadinha para o cidadão Para saber de mais informações E deixa seu like Olha aí pessoal Comodoro Oitenta Oitenta e oito Confere aí pessoal Essa máquina Comodoro Oitenta e oito O cidadão está dando um talento aqui no veículo Deixa eu mostrar aqui para vocês esse motor Quatro cilindros Motor que possui quatro cilindros Ele é a gasolina? É a álcool A álcool né? Olha aí A álcool Vamos conhecer o carro aqui por dentro Vou mostrar aqui para vocês O que é que vocês estão achando Detalhe pessoal Os vidros são elétricos Carro básico Marte porções Vidro Elétrico Qual o nome do senhor? Conhecido mais de Cazuza E é né? O senhor está bem nem quanto no carro amigo? Peço dezoito conto Dezoito mil O contato é aqui Esse aqui é o seu contato é? É lá que é o mercado Aí pessoal Deixa eu falar para vocês aqui o contato É Nove Nove quatro nove um zero oito oito sete Falar com? Mar de Cazuza E é né? É Dá para negociar ainda esse valor? Dá para negociar ainda esse valor? Tem um chorinho? Tem? Tem né? Tem um chorinho ainda Tá certo amigo? Muito obrigado Tá aí pessoal Vocês gostaram? Liga aí para esse número Para saber mais informações Beleza? Valeu E pessoal Estou trazendo agora para vocês Esse Voyage 2009 Voyage 2009 1.6 Voyage 2009 1.6 Lembrando que esse é o Comfort Line Dá uma olhadinha nessa lateral do veículo Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui Essa parte de trás Para você alguns sensores de garagem Não tem voo de rodas Apenas calota Os quatro pneus estão bons Dá uma olhadinha nessa pintura Nesse acabamento Confere junto com a gente esse teto Tá certo? Voyage 1.6 2009 Vamos conhecer o carro aqui por dentro Queremos pedir mais uma vez Que vocês nos acompanhem Fiquem conosco até o final desse vídeo Confere esse acabamento O café aqui está muito bom Os bancos estão bem forrados Em tecido Não tem arranhões Não tem ponte O carro também possui Vidros elétricos Nas quatro portas Afim de comprar um Voyage 1.6 Essa aqui pode ser uma boa opção Para você Confere cada detalhe pessoal Vamos dar uma olhadinha nesse painel O carro possui direção hidráulica Já vem com som ambiente Ar-condicionado Tomada 12 volts Logo ali embaixo O carro não possui Airbag Deixa nos comentários O que você está achando desse veículo Aproveitar que o cidadão está se dispondo Vamos dar uma olhadinha nesse motor Tá tudo ok amigo? Com o motor? O motor desse carro é zero Motor e caixa Ele está com quantos carros rodados aproximadamente? 95 mil O senhor fez algum serviço nesse motor? Alguma revisão? Foi feito? Sim Foi feito o serviço de cabeçote Dele aqui Mas foi colocado tudo novo aí E é né? Tudo novo A mecânica está tudo ok Ok O motor que é garantido Motor e caixa Para não ficar só nas minhas palavras Deixa eu falar aqui com o cidadão Bom dia Bom dia meu amigo Qual o nome do senhor? Everaldo Everaldo Me fale mais alguma coisa A respeito do carro É o carro ele é 1.6 De 1.9 Compré Comfortline O preço de venda desse carro é 24 mil 24 mil reais Isso Motor e caixa zero Dá para negociar ainda esse valor? Só um pouquinho Mas a gente negocia ainda A mecânica está tudo ok? Tudo ok Documentação? Tudo certo Quem comprar é só abastecer e viajar? Só abastecer e viajar Está pronto para ir para onde quiser Deixe seu contato para mais informação 94 90 13 14 Esse é DDD 81? É 81 Whatsapp também? Whatsapp Tá bom meu amigo Muito obrigado Até aí pessoal O que é que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Se não Deu like Deixe seu like E compartilhe também Esse vídeo nas suas redes sociais Beleza? Valeu Olha aí pessoal Quem estava com saudade aqui do nosso amigo Estou aqui com o Josias de Caruaru É Josias de Caruaru Convidei Convido todo o pessoal Para vir para esse feirão Maravilhoso aqui de Caruaru Do lado do hospital regional Aqui em Caruaru E você vem do que amigo? Rapaz eu vim daquela mercadoria Que passou a falar assim Agua 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 Obrigado pessoal Valeu Bem pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do canal GD Filmes e Fotos Esperamos muito Que vocês tenham gostado Se você gostou De antemão Deixa seu like Se você ainda não deixou seu like Antes de terminar Queremos agradecer A cada proprietário do veículo Que nos autorizou Mostrar seus carros por dentro E nos forneceu informação Para trazer para todos os inscritos E todos vocês Que nos assistem Aqui no canal GD Filmes e Fotos Pessoal Muito obrigado Que vocês possam fazer Bom negócio A cada inscrito Muito obrigado Para você que está passando por aqui E ainda não é inscrito No nosso canal E convidamos a se inscrever Clica aqui no botão vermelho Tá bom Clica também no sininho Para receber todas as notificações De aqui do canal E vídeos como esse para você Toda semana Tem vídeo novo aqui no canal GD Filmes e Fotos Um ótimo domingo Para todos vocês Excelente semana Aguardamos cada um No próximo vídeo Aqui do canal Lembrando pessoal Que tem vídeos anteriores Tá bom Aqui da feira Confere aqui no canal Tem uma excelente seleção De vídeos E carros Aqui no canal GD Filmes e Fotos Grande abraço Fique com Deus Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau